E aí pessoal, mais um vídeo pra vocês Dessa vez aqui eu vou estar mostrando uma febre na época de Copa do Mundo O álbum de figurinhas FIFA World Cup Brasil, da Panini Ela é licenciada pela FIFA pra lançar álbum de figurinhas referente a Copa do Mundo Aqui alguns pacotinhos que eu comprei Na verdade são 30 pacotinhos Aqui algumas figurinhas já abertas de outros pacotinhos que eu havia comprado Não sei se dá pra enxergar direito aqui Essa figurinha é metalizada, o símbolo do Brasil, tem outras aqui Também metalizadas Essas aqui de baixo são já as repetidas, que não poderia deixar de faltar Pacotinhos ainda por abrir, como eu falei Estes daqui eu comprei numa promoção do Extra pela internet Cada envelope desse aqui vem 72 figurinhas E você paga o preço de 60 São 5 envelopes, ou seja, 5 vezes 72 vão dar 360 figurinhas Esse aqui é o álbum de brochura, o álbum comum, o álbum mais simples Se não me engano fica vendendo nas bancas de jornais Eu recebi ele comprando o Estadão de domingo passado Então ele tem um acabamento muito bonito As folhas aqui, dá pra ver Cada duas folhas são duas páginas, na verdade é uma seleção Interessante aqui que você pode completar o seu álbum Com aquelas figurinhas que faltarem ao final Óbvio que o objetivo é colecionar Abrir os pacotinhos Que só quem coleciona sabe que é gostoso, que é interessante E depois trocar com os amigos as figurinhas repetidas Trocar por sites, existem sites aí como troca figurinhas, por exemplo Eu até me cadastrei lá Lá tem um aplicativo pra você marcar as figurinhas que você já tem Por álbum, tá? No caso eles tem especificamente para o álbum do FIFA World Cup Brasil E aqui o principal Que eu comprei pela Saraiva via internet Se eu não me engano eu comprei no dia 28 e chegou na segunda-feira passada Eu comprei, é um kit Vem um álbum capa dura dentro de uma caixa Ou seja, um álbum mais resistente Mais pra colecionador mesmo E também 30 pacotinhos de figurinha Aquela quantidade que tá ali Esse aqui eu ainda não abri Então eu vou abrir agora Pra mostrar pra vocês como que é Como se fosse um unboxing aí do kit que vem da Saraiva Tem outras lojas vendendo também É só pesquisar na internet Eu vou abrir aqui E já retorno Ok, olha Acabei de abrir Anota E aqui O que mais interessa A caixa Tá ainda com plástico Vou tirar o plástico também Pra poder abrir efetivamente a caixa Olha, é um negócio muito bem feito Se eu não me engano O álbum Custa por volta de Esse álbum Esse kit, né O kit inteiro Eu paguei R$49,90 Lembrando que vem 30 pacotinhos de figurinha Além da embalagem Que você vai guardar o álbum dentro dela Com espaço pra figurinhas repetidas E também vem 30 pacotinhos de figurinha Cada pacotinho na banca Custa R$1,00 Cada pacotinho custa R$1,00 E cada pacotinho vem 5 cromos Ou seja, 5 figurinhas Como a gente tá mais acostumado a chamar Eu vou abrir agora aqui Então o plástico Vou tirar aqui Pra poder abrir Como eu tô filmando o celular Não tem jeito Eu pauso e já volto Olha só que bacana, pessoal Aqui é a tampa Que protege A caixa onde vem o álbum Que tá aqui dentro Deixa eu tirar aqui Vou dar um pausinho Que tá Bom, tá saindo aqui Opa Eita, saiu, olha Que legal, né Olha que bacana Pra quem gosta de colecionar Figurinhas, álbuns Essa daqui é a grande pedida Eu até gosto Mas eu não tenho esse hábito, não Tô colecionando esse da Copa No Brasil Justamente por ser no Brasil Pra guardar de lembrança O único álbum que eu colecionei na minha vida Há uns 30 Mais de 30 Acho que uns 38 anos Eu tenho 48 Já sou velhinho Foi o álbum do Walt Disney O único que eu consegui completar Inteiro E foi muito divertido Foi muito bacana A pena que eu não guardei Ainda era uma criança Acabei sumindo com ele Mas esse aqui com certeza absoluta Vai ficar guardado De lembrança Assim que eu completá-lo Assim como eu tenho alguns jornais de época De copas antigas Eu tenho Também Tabelinhas do campeonato Olha só Eu tirei aqui Como eu estou só tirando com uma mão Eu tirei Eu virei E já caiu tudo aqui Olha os pacotinhos de figurinha Como prometido Que vem junto Tá Aqui Deixa eu colocá-los aqui Vou guardar Eu não vou filmar abrindo pacotinhos Porque Uma questão prática Eu não tenho como fazer isso Eu fico segurando o celular aqui Com a mão direita E não tenho como Fazer as duas coisas ao mesmo tempo Só com uma mão Mas olha aqui o álbum capa dura Tá Tá aqui Pra quem gosta de colecionar Como eu disse Acho que vale a pena Ter o capa dura Aqui o pessoal Na internet vem falando Alguma dificuldade Pra colar as figurinhas Nesses cantos aqui Olha Que eles são meio que dobrados Eu aconselho Lá na frente A colar a figurinha Fazendo assim Segurando a capa E colando ela aqui Né Mas eu não tentei ainda Só imaginei Esta situação Que falar Também não me parece Ser tão difícil assim Parece que vai Vai ser tranquilo Pra colar Talvez quando estiver cheio Né Mas é É a mesma coisa Mais ou menos A mesma coisa Do álbum de brochura Deixa eu ver A primeira folha É Muda aqui Né A abertura Olha A contracapa aqui É um pouco diferente Essa aqui Ela vem É mais luxuosa Né Aqui Aqui Os estádios da copa O mascote da copa Leco Propaganda Que é o que banca Os álbuns Né Aqueles álbuns Que saem gratuitamente Que são distribuídos Em jornais Seleção do Brasil É muito legal Muito bonito mesmo Vamos ver Como que vai ser Essa brincadura Aqui é o final Aqui também O aviso De que você pode Completar sua coleção Mais propagandas Muito legal Viu Então é isso É isso Eu vou Depois Abrir Pacotinhos E Fazer as Anotações No site Daquelas que eu já tenho Eu vou abrir Aqui Vamos abrir Aqui Opa Abri com Uma mão no celular E a outra Eita Olha só O que que veio aqui A parte de um De um estado Arena da Baixada O Jones Palácios De Eu acho que é Honduras É isso Egidio Arevaloveus É Hein Esse cara aqui Acho que é repetido Se eu não me engano Ele é repetido Eu não sei ainda Vou olhar Mais calma depois Mas olha É isso Bacana Esse aqui Da Do Extra Eu falei Que é o Envelopão Com 72 figurinhas Acho que elas Vêm soltas Aqui dentro Vou mostrar Para vocês Olha só Pessoal Como é que vem Não vem soltas Não Vem dentro Dos pacotinhos Eu acho até Mais É muito bacana Assim Melhor Tá Vem os pacotinhos Para você depois Se divertir Abrindo um a um Afinal de contas É o grande barato Do negócio É na hora Que você abre Os pacotinhos Né Aqui Vou deixar aqui E vem dentro Mais 12 figurinhas Deixa eu ver 3, 2, 4, 12 Exatamente 12 figurinhas Como eles prometem Aqui na capa Né Que são 72 72 figurinhas Pelo preço de 70 As 4 Ou melhor As 12 Soltas Aqui dentro Que você depois corta E cola elas Normalmente Aqui Tudo do time Da França Aqui Aqui já Argentinos O interessante É que A Panini Garante Que se houver Figurinhas repetidas Dentro de um mesmo pacotinho Ela substitui Não sei como é Que ela vai fazer isso Mas Uma outra coisa Importante Que chama atenção Para dar um aviso Para o pessoal Nessas figurinhas Metalizadas Aqui atrás Vem um código Aqui Vem esse código Esse código Ele serve Para depois Ser resgatado No site Não sei se é no site Da Panini Ou o aplicativo Que eles vão lançar É um álbum digital Em que você Lança o código E acho que resgata Figurinhas também Só que digitais Claro Figurinhas digitais Num álbum digital Não sei como é que funciona Porque eu nunca tive nenhum Né Eu só sei que esses códigos Eles servem para isso Então quando vocês colarem É bom guardar Essa película traseira Que vocês vão Obviamente ter que retirar Para poder colar Figurinha no álbum Vocês guardem ela Tá Para depois utilizar Esse código As figurinhas de papel Normal Elas não vem com código Nenhum Você simplesmente Vai remover a película Colar sua figurinha E se desfazer Disse aqui Olha só Então é isso Bacana Temos aí O álbum capa dura A caixa Olha que muito bonita Para depois guardar Ele conservado Aqui dentro O O invólucro aqui Para você Colocar o álbum E guardar as figurinhas repetidas Olha bastante espaço Tá Os pacotinhos Conforme prometido Todos aqui É isso Eu acho bastante Bacana Para quem gosta Claro Eu gosto Não coleciono Mas outros álbuns A Panini tem muitos E muitos outros álbuns Mas para quem quiser Esse álbum da Copa no Brasil Muito interessante Muito legal mesmo Vou colecionar São no total 640 figurinhas Se eu não me engano São 640 figurinhas mesmo E É isso Também vou comprar Só para completar O FIFA World Cup Brasil Para Playstation 3 Que lança agora Dia 24 de abril Aqui no Brasil Só vai ser lançado Para Playstation 3 E Xbox 360 Não vai ser lançado Para nova geração E nem para PC Infelizmente Mas como eu tenho Meu PS3 Vou comprar Uma das razões Além do game em si Que eu gosto muito de FIFA Jogo ele Desde que foi lançado Lá para 97 98 Já joguei Winning Eleven Também E Um dos motivos Maiores É justamente Pela Copa Ser no Brasil Também quero Guardar de lembrança Assim como o álbum É isso É isso aí Quem gostou Desculpa Quem gostou Curte aí E é isso aí Gente Quem quiser deixar dicas aí E se oferecer para a troca de figurinhas Mais para frente Só deixar uma mensagem Falou pessoal Então é isso aí Até mais Tchau Tchau